Loki é um sucesso no Disney Plus e claro, Identidade Nerd foi atrás para conhecer esse pessoal que mandou muito bem na dublagem. Eu sou o Jonathan e esse é mais um vídeo aqui do Identidade Nerd. Se inscreve, ajuda o canal a bater 2 mil inscritos, conto com você. Bora conhecer os dubladores? Quem deu voz a Caçador B15 foi a dubladora Raquel Marinho. C20, a equipe dela silenciaram após saltarem para a ramificação de 1985. Todos os sinais apontam para outra emboscada. Raquel nasceu no dia 11 de fevereiro de 1979. É atriz, dubladora, diretora de dublagem e locutora. Ela começou no teatro e foi aceita para dublar após um teste feita na Álamo. Uma das suas vozes marcantes é a Titi em Dragon Ball. Goku, você prometeu! Vai arranjar um emprego decente e trazer dinheiro pra casa! Outro trabalho excepcional de Raquel é a Alpha em The Walking Dead. Eu sou a Alpha e só queremos uma coisa de vocês, a minha filha. Quem dubla mais uma vez a Lady Sif é Angélica Borges. Você está sozinho e sempre vai ficar. Angélica Borges é atriz, dubladora, locutora e também diretora de dublagem. A voz de Angélica já esteve em muitos filmes. Ela dubla Gigi em Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2. Eu adorei, eu estou completamente apaixonada. É tipo, nós somos os pais, você é o pai, eu sou a mãe, a gente é casado e esse é o nosso bebezinho. Angélica Dubla, doutora Bárbara Mineva em Mulher Maravilha 1984. É uma história longa demais. Foi o seguinte, o Max Lorde veio nos visitar ontem. Quem dá voz a Ravona é Júlia Ribas. Mas quando ela chegou aqui, mal conseguia falar. O declínio foi rápido depois disso. Júlia é atriz e dubladora. Se formou como atriz na Fundação das Artes em São Caetano do Sul e em dublagem pela Unidube. Ela dubla Nel no filme Sete Minutos na Escuridão. Isso é tudo, eu acho. É esperança, é uma coisa que você quer, mas sabe que nunca vai ter porque não existe. Outro personagem que ela dublou é Laura Tyler, no filme Negação. E se nos concentrarmos nas mentiras dele e em seus motivos para mentir, não há nenhuma razão para termos que produzir testemunhas oculares. A engraçada senhorita Minutos foi dublada por Thaís Feijó. Exato. E isso levaria à destruição da linha do tempo e ao colapso da realidade conhecida. Thaís é atriz, dubladora e cantora, formada em artes cênicas pela Cal, Casa das Artes de Laranjeiras e em direção teatral pela UFRJ. Ela dá voz a Ellie no filme Você Nem Imagina. Não dá tempo de você aprender tudo que a Aster acha que você é. Temos que ser seletivos. Vai ser um aprendizado geral. Uma das suas dublagens marcantes é a de Caitlin Snow, no seriado The Flash. E se for o caso, talvez ela tenha entrado em coma para ajudar. Ela participa de outro filme de super-herói. Ela é a voz de Darla, adulta, em Shazam. Oi. Nossa, é o senhor mesmo. Meu nome é Darla e eu fui muito boazinha. Old Locke foi dublado por Alexandre Maguolo. Eu criei uma projeção de mim mesmo tão real, que até o Titã Louco acreditou nela. Ele dubla o General Pride em Star Wars, Ascensão Skywalker. Eles conjuraram legiões de Destroyers. A frota Sif vai aumentar nossos recursos em 10 mil vezes. Ele dá voz também a Silas Stone, o pai de Ciborgue, na animação A Morte do Superman. Bate com o que já vimos de outras tecnologias de Apocalipse, mas não completamente. John, vem aqui um instante. Kid Locke foi dublado por João Vitor Mafra. Esse é o lugar onde a AVT joga fora o lixo. Tudo o que eles podam. A Lawyoff, ele garante que ninguém retorne. João Vitor nasceu em 15 de maio de 2006. Ele é cantor e também dublador. Ele dá voz a Vegeta, ainda criança, na animação Dragon Ball Super Broly. Aliás, o que será que aconteceu com ele? Bom, tanto faz também. O jovem Simba em O Rei Leão também tem a voz de João Vitor. Mas um rei não pode ir aonde quiser? Quer qualquer coisa? Quem dubla o Loki orgulhoso é Marcelo Matos. E o Homem de Ferro. Eu conquistei meu prêmio. As seis joias do infinito. Ele dubla Doutor Xavier em Super-Heroi, o filme. Quando entender a verdadeira natureza do heroísmo, vai voar. Mas antes vou ensinar a você o segredo para se transformar num super-herói. Ele dubla O Profeta no filme Os Substitutos. Esse dia, eu prometo, está bem próximo da nossa segunda chance. Silvia, ainda criança, é dublada por Júlia Freitas. O dragão mergulha na direção do palácio. As valquírias atacam, derrotam o dragão e salvam Asgard. Júlia é atriz, dubladora, youtuber, desenhista, cantora e bailarina. Ela dá voz a Marci na animação Snoop no Espaço. Se ele quiser ir para o espaço mesmo, ele vai precisar de uma ajudinha. Silvia, já adulta, é dublada por Jennifer Gouveia. As pessoas ficam meio desesperadas frente à morte iminente. Jennifer nasceu no dia 13 de setembro de 87. É atriz, dubladora e diretora de dublagem. Ela dubla Ana no filme As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Mas nada que se compare a nossos tempos em Nárnia. Os Estados Unidos são bem divertidos. Ela dubla a Five de Esquadrão 6. E se for deixado para trás numa missão, ele não volta por você. Mobius foi dublado por Guilherme Briggs. Porque eu vejo um garotinho assustado, tremendo no frio. E meio que eu sinto pena do coitadinho lá gelado. Guilherme é ator, dublador, diretor de dublagem, locutor, tradutor, desenhista e youtuber. Ele dá voz a Mike em It, capítulo 2. Tô ligando pra falar contigo. Só pra saber se aprendeu a escrever um final decente pra um livro. Outra dublagem marcante é de Radamantes em Cabaleiros do Zodíaco, A Saga de Hades. Quanta honra, Cavaleiros de Ouro. Quase me fizeram chorar. Ele também é o dublador do Superman. Tanto nos filmes, como nas animações. Vocês que querem saber onde eu penduro a minha capa? Não vão. Nós vamos descobrir, Lex. E quando isso acontecer, eu volto. Loki foi dublado por Wesley Santana. Isso fui eu. Usando magia. Pra secar minhas roupas. Ele dá voz a Hermes na animação O Sangue de Zeus. Uma rainha muito amada e nobre. Trate-a bem. Ou Zeus cortará a sua cabeça. Reginaldo Primo, que dublou Loki nos filmes do MCU, se afastou para cuidar de um transtorno psicológico decorrente de ansiedade. No momento da dublagem de Loki, ele estava se recuperando. Desejamos muita força a esse grande profissional nesse momento em sua vida. E aí, gostou de saber quem dubla Loki? Quem foram os escolhidos para dar voz a essa grande série da Marvel? Faz o seguinte, se inscreve aqui no Identidade Nerd. Bora ajudar pra bater 2 mil inscritos. Conto com você. Tem mais vídeos aqui no canal? Tô deixando aqui do lado. Eu estou indo nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.